Fala galera, beleza? Hoje eu vou falar pra vocês porque eu acho que essa isca aqui é a melhor isca de meia água pra vocês terem aí na sua caixa. No sentido assim dela ser a isca mais produtiva que eu acho pra pescar o tucunaré e a traíra. Bom, essa aqui é a isca da Marine Sports. Dá uma olhada, ó. É a Brava 90. Então ela é uma isca de 9 centímetros, pesa 11 gramas. E ela é uma isca de subsuperfície, ou seja, ela nada, ela afunda aproximadamente 30 centímetros. Então ela é uma isca que ela não vai enroscar muito nas pauleiras porque ela não afunda muito. Então ela nada a mais ou menos 30 centímetros abaixo da flor d'água. Ela é considerada uma isca floating, ou seja, quando você para de recolher ela fica parada. E tem várias vantagens. Bom, a primeira delas é que ela tem um sistema magnético. Dá uma olhada aqui, ó. Vou pegar uma isca transparente. Aqui nós temos três esferas, ó. Uma aqui na cabeça e duas aqui no corpo dela. Só que aqui, ó, ela tem um ímã. Ou seja, olha como as esferas ficam grudadas, ó. Tá vendo? Por causa do ímã aqui, ó. Agora, quando você arremessa, olha o que que acontece com as esferas, ó. Vou fazer o... Dá uma olhada, ó. Ela vai pra ponta aqui no rabo da esfera. É, no rabo da isca, essas duas esferas. Então é uma isca de fácil arremesso. Certo? E olha o que que acontece, ó. Volta. E ela fica grudada. Então, essa isca aqui, ela vai fazer bastante barulho embaixo d'água. Vocês vão ver aí no... Durante o vídeo, como essa isca nada embaixo d'água. E vocês vão ter que reparar o barulho que ela faz, pessoal. Ela é uma isca, assim, que se você recolher, é... Fizer um recolhimento simples, ela não nada muito bem, assim, não. Só que ela faz um barulho muito forte embaixo d'água. Quando você faz toques de ponta de vara pra baixo. E eu acredito que isso aí irrita muito o peixe. Principalmente o tucunaré. É uma isca impressionante, assim. Bom, o... Deixa eu pegar aqui outra isca. A segunda vantagem é... São as garateias. Elas são muito boas. São resistentes. São garateias owner. Não precisa trocar os... Os split rings também aqui são muito bons. É uma isca pronta. Além disso, ela tem um preço... Bom até. Ela já foi mais barata, mas... Comparado com muita isca aqui, ela tem um preço muito bom. E é uma isca muito copiada, pessoal. Principalmente por outros fabricantes. Então, nós temos a fabricante Maruri. Ela tem a cópia chamada Max 90. A Luri tem a Magnet 90. Tem algumas iscas, assim, da China agora. Que vocês podem comprar. Que eles colocam, assim, isca estilo brava. Sem nome. Nós temos a fabricante Lamazon também. Que coloca, assim, isca tipo brava. Sem o nome, né? Mas, então, é uma isca muito copiada. Por quê, pessoal? É uma isca muito vendida. Então, tudo que vende muito, o pessoal acaba copiando, né? Bom, nós temos também o tamanho 77. Que é a brava 77. Com 7,7 centímetros. 7,2 gramas. Com garateias VMC3X. No final do vídeo, eu vou colocar como essa brava 77. Que é a menorzinha, ela nada, pessoal. Muito boa. A diferença, é que eu acho, é que a isca menor, que é a 77, ela é mais difícil de arremessar, por ser mais leve. Ela tem um preço praticamente igual da Brava 90, não muda muito. Eu achei que por ser menor, ela ia ser mais barata, mas não é. E eu acredito que ela faz menos barulhos. Apesar de ter o sistema magnético idêntico ao do tamanho da Brava 90. Ela faz um barulho menor, assim. Só que ela nada muito mais, pessoal. E eu acredito que vale a pena vocês terem também na caixa. E outra coisa que eu acho boa são as cores. Essa cor aqui é muito top. Cabeça vermelha, corpo branco, pega muito peixe. Essa aqui, ó, a transparente também é muito boa. Não sei o que que acontece também, eu pego muito peixe com ela. Essa cor aqui, ó, verde e limão também, muito top. Pega muito peixe também, principalmente em dias com bastante sol. E a cor osso, pessoal. Essa cor aqui é clássica, né? A cor osso é uma cor também muito boa pra vocês terem. Beleza? Agora vocês vão ver aí na sequência como as duas iscas nadam. Primeiro a Brava 90 e logo em seguida a Brava 77, pessoal. Transcrição e Legendas! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.